Diminuindo distâncias sociais Direito à mobilidade, transporte público Muito boa tarde ouvintes, hoje o nosso programa está quente O assunto é direito à mobilidade E vamos começar direto ouvindo nossa reportagem Que está em frente ao fórum com especialistas sobre esse tema É isso mesmo, Armando Neto? Boa tarde Boa tarde, Vanderlei Júnior, estamos aqui para entrevistar o defensor público do Estado, João Martins Ele vai contar para nossos ouvintes sobre questões fundamentais sobre a mobilidade urbana Boa tarde, doutor João Boa tarde, Armando, boa tarde ouvintes O senhor poderia começar nos explicando o que significa mobilidade urbana e direito à mobilidade? Bem, claro, o direito à mobilidade faz parte do direito à cidade É a consagração do tão falado direito de ir e vir Que é garantido pela Constituição Federal O poder público tem a obrigação de garantir o direito ao transporte coletivo Que possibilite a circulação com dignidade Note bem, note bem Com dignidade do cidadão dentro do ambiente onde reside No Brasil, nós sabemos que mais de 80% da população reside em áreas urbanas E a população urbana tem que se locomover dentro das cidades para sua vida cotidiana No entanto, o que estamos cansados de ver é que as nossas cidades não estão preparadas Para permitir que haja mobilidade exigida Não conseguem atender a todas as necessidades da população Isso se deve à influência que a especulação imobiliária exerceu na formação das cidades A direção que foi escolhida para o crescimento delas Determinou que a opção de transporte beneficiasse somente o transporte individual Para você ter uma ideia, somente em São Paulo 14 pessoas morrem por dia vítimas da poluição Além disso, são 6 mortes por atropelamento e mais 2 motoqueiros mortos Daí você conclui que o modelo adotado não apenas fracassou, mas é um risco à vida humana A mobilidade desejada passa pela conscientização do cidadão sobre seus direitos e deveres O cidadão deve exigir do poder público a reestruturação da ocupação dos espaços urbanos Para que possamos ter uma vida mais humana e saudável nas cidades Mas, doutor João, permanece o mistério O que gerou o caos no trânsito? O senhor há de convir que é difícil exercer o direito de ir e vir Com os congestionamentos e a precariedade do transporte público As administrações municipais dispõem de diversos instrumentos de ordenamento do território Isso permite que elas possam atuar sobre essas dinâmicas Se não controlando, pelo menos procurando orientá-las Tudo isso está no plano diretor Ele determina os tipos de uso do solo urbano Estabelece os padrões para a estrutura fundiária da cidade E também os instrumentais que fixam limites para a ocupação física dos lotes privados Determinando a tipologia das ocupações Se atuar com esses instrumentos, o poder público pode proporcionar uma cidade mais compacta e sem vazios urbanos Onde a dependência dos deslocamentos motorizados seja minimizada Armando, desculpe, gostaria de interromper um pouquinho e fazer uma pergunta direto ao Dr. João Martins Por favor, Vanderlei Boa tarde, Dr. João Boa tarde, boa tarde Dr. João, fala-se muito em humanizar o trânsito das cidades Isto realmente é possível, Dr.? Olha, Vanderlei, a dinâmica da circulação urbana exige um acompanhamento cotidiano do trânsito Para garantir a mobilidade das pessoas com segurança Isso implica ações coordenadas de engenharia, educação e fiscalização para a organização do tráfego Em pontos estratégicos do sistema viário Acompanhamento de eventos especiais, remoção de interferência Atendimento às emergências e acidentes E punição ao desrespeito das regras e condutas de circulação Agora você olha para o trânsito nas cidades do Brasil e se assusta com os índices de acidentalidade Estima-se mais de 30 mil mortes e mais de 400 mil feridos por ano em acidentes E esse número ainda é subestimado pelas autoridades públicas do setor Mas você não mexe nisso sem mexer no comportamento das pessoas no trânsito Os programas de educação merecem destaque especial Porque representam possibilidade de promover alterações comportamentais nas gerações futuras Só assim podemos humanizar o trânsito E, Dr. João, o que é reconhecido hoje como transporte público? Bem, a Constituição Federal define o transporte coletivo urbano Como um serviço essencial que deve ser provido diretamente pelo Estado Ou por particulares, sob delegação do poder público responsável Ou seja, União, Estados e Municípios Os serviços de transporte coletivo, independente dos tipos de veículos utilizados Devem ser organizados como uma rede única, complementar e integrada Mas isso não é o que acontece na quase totalidade das cidades brasileiras Que nem mesmo organizam de forma unificada os seus sistemas de linhas municipais Como podemos dividir os meios de transporte, doutor? Bem, o ônibus é o principal meio de transporte público nas cidades brasileiras Com população acima de 60 mil habitantes São mais de 93 mil veículos em circulação Além dos ônibus, algumas cidades contam com metrôs e trens Que são considerados em todo o mundo como uma solução eficiente para o transporte de massa Nas grandes metrópoles Eles causam baixa vibração e emissão de ruídos na superfície Reduzem a poluição ambiental e permitem transportar grandes quantidades de usuários com alta velocidade Ainda compõem o serviço de transporte, as vans e as peruas Já os táxis constituem um serviço de transporte público, porém individual Bem como recentemente observa-se a inclusão do mototáxi nessa categoria Alguns municípios oferecem o transporte escolar destinado ao atendimento das crianças Também existe mobilidade de modo não motorizado Podendo ser o pedestre A bicicleta, que é o veículo mais utilizado nos pequenos centros do país As carroças e os veículos com tração animal Que devem ser identificados e estão sujeitos às mesmas normas de circulação e conduta dos veículos automotores E os barcos, doutor, também ficam dentro do sistema? Claro, o sistema urbano de transporte hidroviário de passageiros no Brasil Está restrito aos aglomerados urbanos localizados nas regiões marítimas e na bacia amazônica Onde desempenha o papel de mobilidade da população sobre as águas Ah, e por último, os meios de transporte particulares Os automóveis e as motos Que apesar de serem considerados os maiores poluidores e mais prejudiciais à nossa sociedade São os mais utilizados E como um usuário pode fiscalizar o serviço de transporte público? Pois bem, sempre a melhor maneira é se organizando Os movimentos sociais são formas da população se organizar para lutar diretamente pelos seus direitos Um exemplo, claro, está na formulação da Constituição Federal de 1988 Praticamente todos os nossos direitos que foram conquistados ou garantidos na Constituição Surgiram das reivindicações dos movimentos sociais Agora, apesar de escritos em lei, alguns direitos não são efetivamente respeitados Por isso é essencial a continuidade da luta pela efetivação deles Outra forma de atuação está no Conselho Municipal de Trânsito e Transporte O órgão responsável pela elaboração de políticas públicas para os setores de transportes e trânsito E também pela fiscalização A população, além de participar do Conselho, pode fiscalizar os serviços através dos órgãos competentes A mobilização da população para garantir o acesso aos serviços públicos pode ser feita por meio de abaixo-assinados Manifestações e até mesmo procurando o auxílio da Defensoria Pública ou do Ministério Público Para entrar com uma ação judicial exigindo o direito ao transporte público eficiente Agora, além da participação dos movimentos sociais, existem outras formas da participação popular? Claro, existem diversas formas de participação popular Desde as ONGs, as organizações não governamentais, as associações civis ou profissionais, entre outras Podemos destacar, por exemplo, a associação de moradores de uma comunidade Como uma forma de se estabelecer uma representatividade formalizada Lutando por causas comuns e representando os moradores Ela é, sem dúvida, uma importante ferramenta de participação popular e de articulação e organização de uma comunidade Eu destaco que, com esses instrumentos, é possível que todos participem da elaboração de políticas públicas Colocando as suas necessidades a serem atendidas, bem como os problemas enfrentados Assim, é muito importante a sociedade estar sempre em contato com os governos Municipal, estadual e federal Para saber o que está acontecendo e tomar as devidas providências Exigindo seus direitos e participando de todos os movimentos Na construção de cidades justas e democráticas Tá certo, doutor João Queria muito agradecer a sua participação e todas as suas informações Muito obrigado, eu que agradeço Agora devolvo a palavra pra você, Vanderlei Jr. Obrigado, Armando Neto Obrigado, doutor João Martins Muito obrigado Nós ficamos por aqui Até uma próxima oportunidade Até lá Este programa faz parte do projeto Balcão de Direitos Diminuindo Distâncias Sociais Firmado entre a Fundação São Paulo Mantenedora da PUC São Paulo E a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República Para mais informações, acesse o site do Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo Arns Da Faculdade de Direito da PUC São Paulo O endereço é Escritoriomodelo.pucsp.br Diminuindo Distâncias Sociais